tudo bom pessoal aqui no lugar que eu adoro gravar vídeo eu venho bastante aqui faço as minhas orações e eu gosto de gravar vídeo aqui também porque é bem bonito né eu até coloquei numa numa imagem maior aqui para vocês irem assistindo ali o sol nascendo é bem legal bem legal mesmo e eu gosto de vir aqui quando justamente não tem ninguém essa história de hoje eu quero contar para vocês aqui o que aconteceu recentemente com cliente nosso na verdade é um cliente da Cris eu não sei a questão processual dele porque eu não acompanhei esse processo mas assim eu acompanhei muito a história da pessoa porque ela ela sempre me pergunta algumas coisas e eu vou sempre respondendo para eles de acordo com a minha experiência de vida e contando para eles o que eu acho que é correto e o que não é e eles me eles começaram o processo conosco no começo do ano passado 2022 o processo dele foi aprovado salvo engano em setembro e ele perguntou para mim né se eles queriam ir para Massachusetts e e ele perguntou para mim se eu achava que seria legal eles têm dois filhos se eu achava que seria legal eles mudarem logo em dezembro eu falei bom eu primeira coisa que vem na minha cabeça por experiência 20 anos fazendo a mesma coisa né a gente a gente aprende um um pouco aí de família como funciona como as coisas são ele disse que ele tinha uns amigos lá e era por esta razão que ele estava querendo ir para lá porque ele tinha um casal de amigos que estava em Massachusetts e que essas pessoas iriam ajudá-lo eu já vi muito dessa história muito muito e por experiência própria eu digo para vocês por mais que você goste da pessoa por mais que seja seu amigo por mais que você seja seu parente por mais que seja seu seu irmão quando você fala assim não pode vir alguém que eu vou te ajudar nos Estados Unidos a coisa funciona diferente e se você mora aqui nos Estados Unidos escreve aqui embaixo o que você acha dessa história que eu vou contar tá por favor porque as pessoas também vão vão entendendo como funciona e vão vão também é se preparando emocionalmente e de todas as outras formas para isso olha que bonito só começou a nascer até agora vocês vão ver eles nascendo ele vem no cantinho do lado direito da igreja então o que que aconteceu eles queriam vir em dezembro e eu falei para eles olha dezembro Massachusetts é frio e eu não acho que seja legal você começar uma vida com com filhos crianças e tudo mais na época mais fria do ano nos Estados Unidos especificamente ou diria até na Europa também que Europa muito frio nessa época né em alguns países ali porque porque você vai ter uma série de desconforto você vai ter o desconforto da língua você vai ter o desconforto da adaptação você vai ter o desconforto de montar a sua casa nova você vai ter o desconforto de estar gastando numa moeda que vale muito mais do que o real você vai ter o desconforto de dos filhos se adaptar em escola e tudo mais então assim são muitos desconfortos ao mesmo tempo e quando você tem muitos desconfortos ao mesmo tempo você tem o estresse seja do casal seja das crianças seja das crianças para com os pais então você tem uma série de situações ali que acabam tornando aquilo é menos legal do que deveria ser e eu sugeri isso para eles eu falei Olha se vocês querem perguntarem como o processo de você está aprovado faça uma entrevista no Brasil e beleza né a gente até o meio do ano aí vocês mudam se eventualmente não 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 agendarem entrevista no Brasil nesse período vocês fazem um ajuste de status nos Estados Unidos tragam a carta de aprovação mostrem na imigração ali é que tem uma carta de aprovação que vocês gostariam de fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos para já começar a implantar business plan e tudo mais então faça dessa forma e vai ficar muito mais tranquilo para vocês mas vem no meio do ano se vocês querem ir para Massachusetts meu amigo disse que ia me ajudar isso aquilo e tudo mais e bacana E aí o que que aconteceu eles vieram para cá e eu pedi autorização para eles para contar essa história aqui para vocês porque eu acho que sobra vai 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 trazer mais informação e as pessoas vão saber se programar um pouco melhor E aí deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitão para vocês verem a sua nossa e aí eles vieram em dezembro e aí começaram a ter uma série de problemas porque como eu havia dito e havia previsto né e falei aqui para vocês chegaram lá muito frio neve andar de carro na neve é um problema tirar driver's license é um problema é as crianças começam na primeira semana é super é muito bacana né você vai montar o boneco de neve isso aquilo tal mas na né na segunda semana na terceira semana as crianças dentro de casa já não saem e lembra você tá na casa de quem está tentando te ajudar então você está ali dentro chega um momento que começa a incomodar né porque as pessoas têm a rotina delas as pessoas têm o trabalho delas e eu costumo sempre dizer isso para as pessoas né Ah Daniel vamos sair durante a semana eu tô de férias tô indo para os Estados Unidos vamos almoçar numa quarta-feira jantar numa terça-feira e a gente vai tomar um negócio junto e fazer um churrasco você tá de férias eu não entendeu então a minha rotina continua mas a sua pode estar mais tranquila minha não isso acontece direto com as pessoas e na hora que isso começa a acontecer começa a gerar os atritos né porque quem chegou do Brasil e vai para Massachusetts e ele ele vira para pessoa falar mas você disse que você me ajudar caramba eu tô aqui eu tô à disposição eu quero ir ver casa mas a pessoa tem que trabalhar e a pessoa tá deixando você ficar na casa dela e ela espera chegar na casa dela de noite e ter sossego para poder descansar dormir acordar no dia seguinte cedo e bora trabalhar de novo e aí com criança correndo criança fazendo aquela bagunça você você acaba sendo a razão do desconforto do outro e isso acaba gerando atrito até o momento em que a pessoa fala olha legal você já tá aqui há um mês que foi o que aconteceu você já tá aqui há um mês é legal você tem uma semana para arrumar uma casa senão vai para um hotel eu preciso tocar minha vida e foi isso que aconteceu com essa família eles não não conseguiam ver casa porque tava frio e muitas pessoas não 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 queriam sair eles não podiam dirigir porque eles não sabiam dirigir em neve e época de congelamento e eles tinham medo de fazer esse tipo de coisa também e dá algum problema bater o carro qualquer coisa lá deles acabaram não vendo e a pessoa que que tava ali que era amigo deles continua sendo amigo deles eu não acho que ele deixou de ser amigo eu acho que ele só só colocou limite né falou olha não tem condição você ficar mais tempo aqui tá gerando uma indisposição com a minha esposa procura um hotel você vai para o hotel na hora que você achar melhor você vai procurar sua casa ou fala com o corretor o corretor dirige para você e você vai ver essa casa mas vai vai resolver a sua vida né então o que que eu quero dizer aqui para vocês com relação a esse vídeo né eu sei que nesse momento muitas pessoas estão desesperadas para sair do Brasil e momento de desespero o momento onde mais as pessoas acabam fazendo besteiras porque elas não elas não 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 pensam na consequência o tamanho do problema porque elas não imaginam o tamanho do problema no Brasil não tem esse período de neve eles não sabem o que é ficar um mês inteiro dois meses inteiro três meses inteiro é parado ou dentro de casa ou não podendo sair ou com alerta de nevasca ou com alerta de não poder dirigir alguma coisa assim ou lojas fechadas por causa da nevasca então assim as pessoas não sabem o que é realmente esse tipo de situação as pessoas não têm experiência em dirigir neve as pessoas não têm experiência em colocar corrente no pneu e elas acabam chegando nesse momento que é um momento de maior desconforto né você já vai ter outros desconfortos mas esse eu acho que que é o maior desconforto porque o brasileiro não sabe lidar com isso e aí ele fica na dependência de pessoas na dependência de amigos e isso vai custar muito caro que o tempo vai passando e cada vez que o tempo vai passando você se você tiver morando de favor na casa de alguém isso vai gerar um desconforto para essa pessoa e se você não tiver morando na casa de favor na casa de alguém você vai pagar hotel vai ficar isso vai gerar um desconforto financeiro muito grande para você então tenta programar né tenta pensar tenta tenta enxergar além daquilo que que normalmente você você quer enxergar e que você programa de acordo com a sua experiência de vida no Brasil né aqui nós temos outras situações você vai precisar de uma reserva financeira você vai precisar de um lugar para ficar então já veja isso antes de chegar não não se coloque em situação de refém das pessoas porque as pessoas têm a vida delas né elas estão elas têm contas para pagar e para você ter uma qualidade de vida nos Estados Unidos muitas pessoas acham ah não Estados Unidos é paraíso você chega e fica milionário isso não existe isso é isso é ilusão que que as pessoas colocam na cabeça delas você trabalha muito você rala muito você abre mão de muitas coisas na sua vida você abre mão de muitas coisas no seu coração mesmo de questões emocionais você tá longe de as pessoas que você ama de você ter que ralar o dia inteiro muitas vezes 12 13 14 horas por dia você tem impostos que você tem que pagar se você não pagar você tem problemas muito sérios inclusive então assim tem uma série de coisas que as pessoas não pensam e acham que simplesmente chegar e ficar na casa de alguém ou se colocar numa situação de refém acaba acaba vai ser confortável não vai vai gerar um problema interno na sua família nas suas crianças nos seus filhos dando no que não necessariamente são crianças podem ser adolescentes o que for e você vai acabar tendo problemas logo na hora da chegada você já vai queimar a largada você vai chegar tendo problemas então pense planeje se estruture converse com pessoas que moram nos Estados Unidos há mais tempo há muitos anos e tudo mais e essas pessoas vão saber direcionar vocês explicar para vocês quais são eventualmente os problemas e obviamente amigos e parentes vão sempre dizer por educação a não vem eu te ajudo fica aqui eu vou te dar uma força mas até essas pessoas por melhor que seja a intenção delas elas têm as limitações delas que elas precisam trabalhar elas precisam sustentar a família delas elas têm os compromissos dela então lembre quanto mais independente você for quanto mais autossuficiente você for e quanto mais você se programar menor vai ser a quantidade de problemas que vocês vão ter tá bom fica a dica para vocês sol nascendo ali uma visão super bonita ali é uma das visões que eu acho mais bonita por aqui fiquem com Deus um grande abraço obrigado